Com 20 votos a favor e 3 votos contrários, a Base Nacional Comum Curricular foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação. O documento vai orientar os currículos da educação básica e estabelecer conhecimentos, competências e habilidades para os estudantes da educação infantil e do ensino fundamental. A base teve três versões oficiais. A primeira foi divulgada em 2015. Para chegar a essa versão final do texto, o CNE realizou cinco audiências públicas regionais, em que os profissionais e a população opinaram e sugeriram mudanças no documento. Em novembro deste ano, os conselheiros discutiram a proposta com o Ministério da Educação. A base vai certamente contribuir para reduzir as desigualdades educacionais, melhorar a qualidade dos aprendizados e vai servir como um referencial muito importante para a revisão e adequação dos currículos. Uma das mudanças trazidas pela BNCC é a antecipação da alfabetização das crianças até o segundo ano do ensino fundamental. O documento também inclui o ensino religioso no currículo das escolas. O Conselho Nacional de Educação ainda vai emitir orientações específicas sobre diretrizes para orientação sexual e identidade de gênero nos currículos. Todas as escolas das redes públicas e particular de ensino do país deverão adaptar e rever os currículos até 2020. A norma está trazendo que pode ser implementada já imediatamente para os estados e municípios que desejarem, tiverem o processo, mas obrigatoriamente ela deve chegar na sala de aula no início do ano letivo de 2020. Segundo o CNE, a base vai elevar a qualidade do ensino no país, indicando com clareza o que se espera que os estudantes aprendam na educação básica. É um documento importante para balizar aqueles aprendizados essenciais que todos os jovens e crianças do Brasil inteiro devem aprender no processo educacional e passa a ser um documento referencial importante para a construção dos currículos por parte das escolas e das redes educacionais.